Meus queridos irmãos, aqui quem está falando é a presbítera Terezinha e nós continuamos com o nosso devocional desse mês e hoje eu quero falar um pouquinho do que está em Mateus 6, do 24 em diante. Essa palavra fala muito no meu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem a juntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado em sua estatura? E quanto ao vestido? Por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não sois, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou que como nos vestiremos, porque todas essas coisas gentis procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, agora eu quero orar com vocês. Só que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para que nós façamos uma oração diferente hoje. Então, irmãos, eu não sei em que condições você vai estar ouvindo esse áudio, mas, se possível, eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos e fechar os seus olhos e fazer esta oração diferente. Vamos imaginar que nós estamos vendo uma floresta bem verde, com grandes árvores, com pássaros voando, borboletas, ouvindo, meus irmãos, os animais, e você começa a ouvir um barulho de águas, de águas, aquele barulho gostoso de uma grande cachoeira que está no meio da floresta. Oh, meus irmãos, se você puder imaginar este lugar maravilhoso, e se você puder imaginar o jardim que eu estou vendo agora, o jardim com a grama verdinha, com flores de todas as cores, de todos os formatos, cada flor com o seu perfume, as abelhas rodeando para colher o mel das flores, as borboletas coloridas pousando sobre elas. Oh, Deus! Irmãos, vocês conseguem ver a beleza que eu estou vendo agora. Tudo, tudo que Deus colocou neste mundo, meus irmãos, para nos trazer alegria, para nos trazer amor, para nós podermos sentir o amor dele por nós. é difícil, é difícil pensar que nos dias de hoje pessoas estão se destruindo, pessoas estão matando por qualquer coisa, e se esquece deste mundo maravilhoso que Deus colocou à nossa volta. Irmãos, que vocês possam refletir, que vocês possam sentir a necessidade que eu sinto de estar cada vez mais próximo de Jesus, de cada vez mais refletir a luz dele na minha face, na minha vida. Oh, meus irmãos, que vocês possam alcançar a benção do Senhor, que vocês possam ter o desejo, o desejo forte de conhecer esse Deus maravilhoso que eu conheci na minha vida, e que vocês possam descansar nele e saber que enquanto todas as coisas más acontecem neste mundo, Ele cuida de nós, dos seus filhos, mas para isso você tem que se achegar a Ele, se achegue a Ele, meus irmãos. Busque Deus, não numa placa de igreja, não em uma religião, busque Deus, busque Deus dentro de você, busque Deus no seu coração, busque Deus na sua vida, e você vai sentir este amor, e você vai sentir que tudo, tudo você pode naquele que te fortalece. Amém.